Para você ligado na Globo, estamos em Belo Horizonte, no Mineirão, e a gente vai para uma partida importante. Aplausos Bola em jogo para você ligado na Globo. Futebol no domingo, começando um pouco mais tarde, é o futebol da Globo no seu domingo. Zé Rafael, vai na base do lançamento, Rodrigo Nestor, Mike, Gabriel Menino, Estevão, Rafael Veiga, vai e faz o corte, encara a marcação. Diego Costa. Fez um lançamento ali para a briga, foi para a jogada e conseguiu fazer o corte. Murilo. Opta por um passe mais longo, não ligação direta, mas um passe mais longo. Diego Costa. Vai começar tudo outra vez, no campo de defesa. Falta marcada. E aí E aí Tentou o passe e a defesa conseguiu cortar. A ideia dele até que foi boa. Não passou tão bem assim. Não passou tão bem assim. Bola esticada. Bola esticada. Pensa, pensa, estica a bola. Olha que boa jogada. Estévão. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Fica com o Espleno Lopes. Pega sensacionalmente o goleiro. Abre bem na esquerda. Vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação. Ameaçou, dá uma gingadinha ali. Ficou de frente, pode bater. Zé Rafael. Fim do primeiro tempo. E o 0 a 0 no placar. Vai incomodando. Incomoda o coração. Segundo tempo está em jogo. Bola em jogo para você. Ligada, ligada na Globo. Começa a etapa final. Rafinha faz a jogada. Perdeu a bola. Manda a bola para fora. É escanteio. Quero ver você explicar todas essas substituições, Caio. Não muda muito o jeitão de jogar, né? São jogadores que entram e que exercem a mesma função daqueles que saíram. E acho que o que está sendo determinante nas escolhas dos treinadores é também o desgaste, né? Cláudio. Rony vai na base do lançamento. afasta o perigo. Afasta o perigo. Viu e abre para ele. Limpou, dá até para riscar o chute. Já teve gente caindo lá e o juiz está dando um pênalti. No juiz está pênalti. Penalidade máxima, marca imediato na marcação. Salve Espino, olha lá. Correto. Toca no pé depois que é driblado. Pênalti bem marcado. Patel para o gol do Palmeiras. Palmeiras. Ele toma pouca distância, mas bate forte, bate firme. Olha lá para o fundo do gol. Como é que aquela frase que você criou no Richardson, que eu nunca tinha ouvido? Quem não faz toma, Cléber. Essa vai ficar, irmão. Essa vai ficar marcada. Tenta não deixar saborear o gol de abertura do placar. E vai ganhar só o arremesso lateral. domínio e protegeu. Não tem espaço para bater. Limpo. Bateu. Futebol na Globo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Sadia, peito de frango. Seu dia a dia mais saudável. Rames Rodrigues. Faz a bola esticada. Boa bola. Lucas. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Gingou bem. Foi para o fundo. Bola cruzada. Mais uma bola esticada. Ficou apertado e acabou se complicando. Foi falta em cima dele. Ficou. Bola perigosa. Ô Kleber, você tem a entrega do Oscar e tem o Framboesa de Ouro. Os péssimos atores. Tem o Framboesa. Acabou de ganhar um. Você foi lembrado do prêmio Framboesa, né? A Academia de Cinema dá o Oscar e os atores, produtores, escolhem as piores produções, os piores atores do ano e dão o Framboesa. Arboleda. Rodrigo Nestor. Rafinha. Jogou o bolo lá à frente. Araújo. Rodrigo Nestor. Em posição legal, ele recebe. Zé Rafael. Toca a bola na direita. Dá para bater. Bateu! Boa defesa do goleiro. Essa alteração aí cai, ó. Mexida boa. Não é errada a substituição. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Gabriel Menino. Mais uma bola para frente. Olha que boa a bola! Aí o árbitro apita. Fim de jogo. Muito obrigado a você que acompanhou neste sábado de futebol. Valeu. Grande abraço a todos. Futebol Maglobo. Aqui é emoção. Futebol Maglobo. 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 Obrigado.